Fala galera! Beleza? Tamo aí num vídeo novo pra vocês aí, tá? Mais um vídeo no canal André Silva pra vocês E hoje eu tô agradecendo a galera que tá se inscrevendo no canal aí Muito obrigado a cada um que tá se inscrevendo Você que estiver assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal Assista os vídeos anteriores pra poder tá entendendo cada sequência de vídeo que eu vou postando no canal Beleza galera? E obrigado a todos de fundo do coração aí Tamo junto aí, muito obrigado a todos, tá? Um abração do Andrézão pra vocês aí, só tenho a agradecer mesmo de coração Satisfação enorme pra vocês Galera, hoje eu tô num vídeo bem complicado, tá galera? Hoje nós vamos falar sobre como adivinhar a proporção de amaciante Pra pôr no seu corte de carne que você está usando, certo? Eu fiz um mix aí, coloquei um mix lá pra vocês, um mix bovino lá Coloquei lá 50 gramas de amaciante Aquele amaciante não faz um efeito de nada 50 gramas de um quilo de sal junto com outros temperos, tá galera? Faz algum efeito? Faz, mas bem mínimo, uns 10% do que um amaciante puro faz num... Num espetinho comum aí, entendeu? Usando ele puro, certo? E hoje eu tô trazendo esse vídeo pra vocês Eu tô com aqui ó, foca aqui camarame Eu tô com a peça do miolo do Alcatra E com a peça de colchão duro pra vocês, tá? E eu vou tá explicando aqui pra vocês Como que eu consigo identificar a proporção, tá galera? Que é muito complicado, que eu tenho... A galera que me sigue aí, tem de várias regiões de estado De um pro outro aí Então muda o sistema de criação do animal Que nem na minha região aqui, o animal Lelore Cruzamento angus, que é cruzado Ele dá uma carne bem macia Totalmente, talvez, o corte do dianteiro O corte do traseiro Então é muito difícil você agregar uma quantidade enorme de amaciante Se encontra um corte Talvez eu comprei um... Suposição pra vocês Eu comprei um miolo do A100 hoje Ou miolo da paleta Talvez na semana que vem, na hora que eu vou comprar Pra trabalhar da semana que vem O meu fornecedor comprou um gado diferente Supondo Com a textura, um animal que andou mais Conviveu em região montanhosa Ele vai dar uma musculatura mais dura Entendeu? Que nem um animal boi Animal boi, grande Ele tem uma fibra de carne mais firme Do que uma nuvilha Você entendeu? Tem açougues que trabalha com boi E tem açougues que trabalha com nuvilha Você entendeu? Então é muito difícil eu saber aqui Que carne vocês estão trabalhando Então Eu fiz um mix ali Você tem que ir acertando o ponto Se 50 gramas no mix que eu fiz não deu certo pra vocês Vocês aumentam pra 100 Até acertar o ponto, entendeu? Da sua carne Talvez você estiver trabalhando com a carne Que nem eu estou trabalhando aqui hoje Ela é bem macia Não é aquela dureza Mas pode se encontrar Dependendo do lugar que você vai comprar Uma carne mais em conta Pra você estar ganhando um pouco mais de dinheiro No seu espetinho Você pode trombar uma hora Um corte mais duro Você entendeu? Então é muito Eu vou estar trazendo umas dicas aqui pra vocês Entendeu? Meu amigo comentou lá no vídeo Que eu postei o link lá no grupo de espetinho do Facebook Passou de mil membros lá no Facebook Vou estar deixando o link aqui do nosso grupo do Facebook Espeitinhos do Brasil Passou mil membros lá Está sucesso a galera postando Muita coisa bacana Forte abraço pra galera que está lá no grupo Beleza? Abração do André pra vocês E nós estamos no segundo grupo de WhatsApp Despeitinho do Brasil Os links vai estar tudo aqui na descrição do vídeo Tá? Então galera Sem delangas Vamos Bora ver aqui Que nem um amigo que eu estava falando A vocês Um amigo comentou lá Ah! Amaciante não! Eu uso em alcatra Pelo amor de Deus Você vai usar amaciante em alcatra O boi seu deve ser vaca velha Porque não pode um negócio desse Logicamente que não vai Usar meia-meia de amaciante em alcatra Pô! Aí também é jazeiro Mas só que aqui o alcatra na minha região Eu não consigo fazer espetinho de R$3,50 a R$4 No preço que é vendido aqui Aqui o mais barato que se encontra R$29,90 Custa R$35,90 a R$40 o alcatra Como que eu vou pagar nessa carne Para eu poder estar trabalhando com ela? Não vou Então eu tenho que comprar uma carne mais inferior Que é um pouco mais firme A musculatura, a fibra E acrescentar um pouquinho de amaciante Muita gente fala aí que está ganhando dinheiro É mentira que não usa amaciante Se você está usando uma carne mais barata Mais em conta É muito difícil você não usar o amaciante Você não vai usar no cordão do filé mignon Você não vai usar alcatra Você não vai usar Em colchão moro você não precisa usar Em outros cortes fraldinhas você não precisa usar Mas se partiu para a carne do dianteiro Dependendo da raça do seu animal aí Que você está trabalhando Vai ter que usar Você entendeu? Galera falar que não usa é mentira Entendeu? É mentira Então galera, sem delangas Bora nesse vídeo aí Olha galera Eu escolhi o colchão duro Porque a maioria das carnes que você for pegar Ela vai estar assim Com as fibras mais grandes Ela vai ter a tendência de ter Mais firmeza Ser um pouco mais dura Do que um do miolo do alcatra Que eu estou apresentando para vocês aqui Tem as fibras mais curtas Do que a do colchão duro Você entendeu? Mas pode-se encontrar um colchão duro Que não precisa pôr o amaciante André? Pode! Então por isso você tem que testar Cortar seus cubinhos Apertar com a mão Ver se ela está dura Você entendeu? Trocou de fornecedor Está usando o mesmo cor Tem que testar Sempre está testando Para você acertar Com o alcatra Um miolo do alcatra É muito difícil de encontrar Hoje em dia Um alcatra duro Mas pode achar Você entendeu? Dependendo da localidade O jeito que o gado foi tratado Tem tudo isso para você analisar Então você tem que ter sempre visão Para sempre estar por dentro disso tudo Para você acrescentar e memorizando Ah, o colchão duro vai estar mais firme Eu uso 4 nisso daqui Então vou aumentar esse para 8 Para sempre estar mantendo o padrão Do seu espetinho na maciez No sabor Na qualidade E esse que eu indico no canal Se você usar ele puro Vai dar uso de amaciante A carne vai cair no espeto Entendeu? Então na proporção que eu passei aí Não dá gosto Não dá nada Pode fazer Quem já fez Só miologia No WhatsApp No Facebook Para todo lado Tá, galera? Porque eu não estou aqui de brincadeira não Porque eu quero o melhor para vocês Quero que vocês cresçam Quero que vocês consigam Sustentar sua família E você que está precisando De um trampo Entendeu? Eu estou aqui de coração Para vocês Tá, galera? Então bora lá Vamos ver o colchão duro aqui, galera Ó Vendo? Estou com o colchão duro Eu vou cortar ele aqui, ó Ó Na reta de fazer um espetinho Na suposição Para vocês, ó Ele não está tão duro Tá? Mas também não está tão mole Você entendeu? Ó Você vai apertar assim, ó Se você furar ele com a mão, ó Ó Com a mão Sem muita força Ele está rasgando, ó Está vendo, galera? Ó Você aperta ele assim Você vai ver a consistência Da sua carne, ó Se você estiver, ó Furando com a mão Ó Ele está Não tão duro Não tão bom Está mais ou menos Você entendeu? Então Aqui que eu vou agregar aqui O tempero mix ali, ó Você pode temperar ele Deixar ele descansar Por um bom tempo Vai estar agregando Então você tem, ó No corte da faca Você pode sentir também Se ele está firme Ou está duro Você entendeu? Não tem segredo Eu vou temperar os dois cortes Para vocês aqui Para nós ver Como é que vai ficar Esse colchão duro Você pegou uma pecinha de carne lá Minha outra paleta Você vai fazer o teste, ó Ó Com a mão Com a mão eu vou furar, ó Ó Ó Está vendo, galera? Ó Furei, ó O meu dedo não está lá dentro Entendeu? Então essa aqui Não é uma carne tão dura E vai servir para eu fazer espetinho Colchão duro Entendeu? Ó Um gado bem tratado Você vai encontrar um colchão duro Que vai estar mais firme que esse Vai Porque de região para região Muda a qualidade do animal Pode ser melhor que o meu Ou pode ser pior Depende da qualidade Que o seu açougue está trabalhando Com a carne, entendeu? Eu sou açougueira Muitos anos Eu estou explicando para vocês O que eu sei O que eu não estou mentindo Entendeu? Ó Cortei o colchão duro O alcado Ó O miolo do alcado Sem a maminha Esse aqui Vai ficar mais fácil Para vocês entenderem Ó Olha Como eu consigo cortar ele facilmente Ó Ó Ó Vendo galera Miolinho do alcado Ó Vou apertar o miolinho do alcado aqui Que é uma carne Ó Caçurba mais curta Ó Ó Ó Olha aqui Ó a diferença Você acha que eu vou precisar usar maciante Numa carne dessa? Você entendeu? Com a mão você consegue sentir Com o tato Tá vendo galera? Ó Não tem segredo Você vai pegar uma fraldinha Vai estar macia Você pode pegar uma fraldinha dura Acha que não? Com certeza Você pode pegar uma fraldinha dura Você entendeu galera? Pode pegar um alcatra desse aqui Duro Totalmente diferente Entendeu? Só pegar um gado de maior qualidade Tá galera? Então Você tem que estar sempre por dentro Disso daqui Para saber Quanto que você vai usar de amaciante Quanto que você não vai Tá galera? Ó Esse espetinho aqui Vai dar um espetinho Eu vou usar o mesmo tempero mix Né? Fê no canal Olha O cheiro desse tempero galera Show de bola galera Show de bola Galera Se você não quiser usar o sal Com o sal É Fresco Desculpa O alho fresco Você pode usar o alho em pó Tá? No lugar É opção Eu gosto de usar o alho fresco Ó galera Vou cortar tudo em cubinhos Para vocês Vou temperar esse tempero Tudo aí Com o mesmo tempero ali Né? Vamos assar ele ali E vamos tirar as dúvidas Agora Tá galera? Ó Vou cortar ele aqui Ó Como ele está macio Ó Ó galera Ó Ó a diferença Ó Sempre quadradinho De um dedão Quadradinho Sempre de um dedão Para a hora que você montar o espetinho Ele não ficar muito chilangado Torto Entendeu galera? Ó Top Tá? Vamos pesar esse aqui Bom nós estar temperando ele O alcatra Tá? Ó Eu estou aqui ó Com o alcatra 700 gramas 700 gramas Tá galera? Então meio quilo Eu ia usar nove de sal Certo? Vou estar usando 12 gramas De tempero mix Para temperar O miolo do alcatra Tá? 12 gramas de mix Vou pôr aqui ó Preparar para vocês aqui Para ficar chique Galera Se você não for inscrito No canal Se inscreva no canal Tá? Assiste os vídeos anteriores Vou estar deixando aqui Nos retângulos No final Tempero mix Que eu preparei para vocês Tá? Para você poder estar fazendo aí Então vou pesar 12 gramas De tempero mix Certo galera? Tá tudo os ingredientes aqui 12 gramas de mix Vou pôr aqui ó Pesadinho 12 gramas de mix Vou pôr uma pitada de óleo Para poder ajudar A segurar o tempero Na nossa carne E vou pôr um vinagrinho de maçã Ó Para nós fazer o temperinho mix Pronto Aqui está pronto Ó Só misturar bem Já colocamos o óleo Para poder espalhar bem O temperinho Tá galera? Galera Se você puder fazer um descanso nele De meia hora 60 minutos Depois que você temperar A sua quantidade de carne Que você vai usar no dia aí Você pode temperar Tá? Pronto ó Aqui está o alcatra Já deixei ele preparado aí Agora Vamos temperar o nosso colchon doura Tá galera? Você tem que sempre estar Identificando as fibras Do corte que você está comprando Talvez hoje o colchão duro Está na oferta Amanhã É... A parte da paleta lá Do miolo da paleta Patinho do sete É... Paloma Esteja na oferta Mais em conta Que o colchão duro Supondo Você vai ter que Testar para ver se ela vai estar Você vai poder estar agregando Um lucro a mais Né? Que é o segredo do negócio Só deu 500 gramas Galera 510 gramas Vou usar 9 gramas de tempero Certo? Eu uso 18 por quilo Certo? Então este aqui eu vou usar 9 gramas de tempero Tempero mix 9 Vou jogar em cima Tem tudo aqui Tem alho Tem vários produtos Vou jogar uma pitadinha de óleo Para segurar o tempero E aquele vinagrinho Para dar Uma empenijada Na nossa carne Para hidratar ela Certo? Vou temperar ele aqui Ó Tudinho Galera Agora eu vou espetar O colchão duro E O miolo Do alcatra Certo galera? Para nós ver a consistência Vocês vão ter alguma diferença E uma da outra Você sempre tem que estar testando Faz esse processo aqui Testa Vê se gosta Vê se está bom Ah ficou duro Vou Abaixar o sal E aumentar um pouquinho O maciante Não exagera Não dá gosto Mentira Porque aqui eu estou falando a verdade Para vocês Tá? Ó Então acompanha aí Que eu vou espetar aqui O colchão duro E o Miolo do alcatra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Bom galera, já terminamos de espetar Espetei 5 do colchão duro 5, 7 espetinhos do miolo do Alcatra Tudo 100 gramas, cada um Certo galera? Que é a proporção certa para vender um espetinho de entre 3,50 e 4 reais O segredo do espetinho é você encontrar o melhor corte para você ir mais em conta Certo? Esse é o segredo Aí você vai ver quantos você usa de espetinho e tempero para temperar 1kg Dividir e ver quantos que rende para você Se você quiser o carvão Eu costumo trabalhar a semana inteira e tirar do lucro para pagar o carvão Daí, você entendeu? Porque tem semana que você não vende muito espetinho e consome o mesmo tanto de carvão Então não tem como você calcular cada um espetinho Entendeu? A gente que está começando agora é difícil Então eu venho, eu trabalho a semana inteira Eu usei 3, 20 kg de carvão Então eu pego lá do Lu, compro os 20 kg para a próxima semana Deixo um tanto de reserva Vem feio de pau Porque vai ter um dia que você vai vender mais Você vai precisar abastecer mais o seu carvão, tá? Galera, vamos fazer o braseiro E confirmar o nosso tempero aqui Ver a textura de cada carne com o mesmo tempero Um com a fibra mais firme um pouco E um com a fibra mais macia Beleza, galera? Então vamos fazer o braseiro Bom, galera, braseiro pronto Lubrificada a churrasqueira Vamos assalar, tá? Vamos ver como é que vai ficar Vou pôr os de alcatra Os sete de alcatra para o lado de cá E os de coxão duro para o lado de cá Beleza, galera? Vamos misturar Coteadão do menino Tá? Aí na hora que tiver no pontinho aí, galera Já volto para mostrar para vocês, tá? Ó Eles parecem todos iguais Bom, galera Nosso espetinho já está assado, ó Top O segredo do espetinho é deixar ele ficar torrado Ele tem que ficar suculentinho, galera Entendeu? Tem que ficar sempre atento, ó Sempre meio úmido, assim, ó Sortando aquele liquidinho Quer dizer que ele está Bem suculento Não vai estar um espeto seco Tá, galera? Estou tirando o colchão duro O seco de colchão duro Agora eu vou tirar os sete de alcatra De mioto de alcatra Tá? Ó Aparentemente estão todos iguais, ó Se fosse dizer que era um espeto de uma qualidade só Ia passar como uma qualidade só Tá? Tá vendo? A aparência Show de bola Vamos experimentar o colchão duro Tá? Ó Ó Espeto bem Top Não seita Tá, galera? Não está duro, ó Ó Tá vendo? Ó Corta fácil Tá vendo? Esse é o de colchão duro, tá? Ó Não está rosadinho No ponto Top Vamos ver Ó Olha não Ó Ele é um espetinho um pouco mais firme Mas não duro, tá? De colchão duro Ó Ó Molinho, galera Top Top, galera Vamos ver o de alcado Ó Ó Bem mais macio Uma consistência boa Não está derretendo, tá? Mesmo tempero Ó Hum Hum Ó Hum Hum O meu mix Não afeta o sabor da carne, galera Fica o sabor da carne Mais o sabor do tempero Nem um ultrapassando o outro, entendeu? No ponto No ponto de sal e tudo Suculência Ó Rosadinho Hum 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 Pochão duro Hum 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 Galera O que eu falo pra vocês é tudo realidade, tá? Tem que estar sempre atento nessas dicas que eu passei pra vocês Hum Hum Top Diferença nenhuma Se inscreva no canal Se inscreva no canal Compartilhe com um amigo Tá? Venha fazer parte do nosso grupo Facebook Do WhatsApp Tá, galera? Sua inscrição é muito importante no canal Pra você estar acompanhando passo a passo Ative o sininho de notificação para todos E tamo junto Um grande abraço do Andrezão E mais uma dica pra vocês aí Sem segredo Valeu, galera Brigadão